E aí galera do canal, o vídeo de hoje é um compilado com as mais recentes trollagens que eu fiz com meu pai e modéstia a parte eu acho que são as melhores também, vocês vão ver o Zé Brejinha, o Zé Dance e Jazz e outros maluquices aí que eu inventei pra fazer com meu pai, então solta a vinheta aí editor e vamos pro vídeo! Só pode tá de sacanagem Tô lando meus pais fingindo que quebrei a televisão Caralho! Caralho! Que foi, Matheus? Não, 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 não Que que foi, Matheus? O que foi a merda que você fez agora, Matheus? Acho que matou, Matheus, acho que quebrou Ah, você acha que quebrou essa porra? Eu vou com essa televisão agora aí mesmo? Você vai tendo bola dentro de casa, vinte e cinco anos de escola, vai tendo bola dentro de casa? Tô consertado, eu consertado Puta que pariu, Matheus, não tá olha, brincadeira não, Matheus, filha Tô consertado, eu consertado Vai consertar teu cu, porra, num número de canal pra mim quando eu peço Vai se virar, pra não dar uma outra Porra, eu... Fica pra outra, e daí? Quebrou? Ah, quebrou, querido, querido Querido Vai fazer o quê? Eu tô nesse tamanho jogando palco no meio da casa Já era Porra, na televisão, eu fico sem televisão Fica, ela usa outra, né, porra Ah, vai se virar, se vira, porque ela tá na televisão, tá ligado? Que giro! Foda-se, Matheus, se vira Ah, mãe Como é que eu vou dar outra? Como é que eu vou dar outra, mãe? Como é que eu vou dar outra televisão, mãe? Se vira, cidadão, se vira! Porra, olha a merda que cê fez, cara Fala, pessoal, vocês me conhecem aqui por causa das trollagens com meu pai, né E da última vez eu fiz... Da última não, né, da penúltima vez eu fiz uma trollagem com ele do Zé Paiol Que foi uma ideia que eu tive E não ficou feliz com isso, ele odiou a ideia, na verdade Não curtiu E eu fiquei bem triste com isso Eu parei um tempo pra refletir sobre tudo Pra pensar o que que eu tava fazendo, né E refletir sobre... Sobre tudo E aí eu acabei tendo uma nova ideia Que é o Zé Brejinha Que agora eu acho que ele vai curtir Realmente ele não gosta de cigarro Então eu queria fazer alguma coisa que ele se identificasse E como ele bebe cerveja, eu pensei, pô, vou fazer uma cerveja com a marca dele E artesanal, acho que ele vai gostar agora Então tá aqui a garrafa, vamos lá ver o que que ele acha Botei aqui no bolso, ó, vou chegar com a mão assim No bolso Tá aqui, tá aqui Pode, posso conversar contigo rapidinho? Agora, tempo é dinheiro Já vem merda, né Não, tempo é dinheiro, é bom de falar só Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Muita gente tá dizendo Não, abaixa tudo aí, pai Pra gente conversar Rapidinho, pô, pra gente conversar aqui Então, tá A gente tava conversando naquele dia sobre o Zé Paiol, lembra? Que até te falei, pô Daí a maneira, mas tu não gostou Eu respeitei, né Até depois eu vi que realmente a indústria do tabaco Não tava tão boa quanto eu pensava Aí eu conversando com a galera, né Eu falei, pô, eu tenho que pensar outra coisa pra vender, né Aproveitar a imagem do meu pai Que tem um cara bonito O mesmo pessoal, né Não, não, com o outro Aquele pessoal lá era o 71 Com o outro Aí eu falei, pô, meu pai é um cara bonito Tem que aproveitar a imagem dele Aí eu pensei, pô, meu pai gosta de cerveja, né Que ideia, que fio ver Com essa história, pai Calma, pô, mas Calma, pô, tu vai entender Não, não sei, pô Tu é um cara simpático Aí eu pensei, pô, não combina com meu pai Aí eu pensei numa marca de cerveja, pô Já que tu gosta de cerveja Tô até aqui pra garrafa Eu já mandei produzir algumas Dá uma olhadinha só Dá uma olhadinha Não Não, eu tô rindo, mas é um bagulho sério Já até amarei fazer Já até amarei fazer Porra, eu não acredito, cara Juro por Deus, cara Por que, cara? Aí, tá bonito ou não tá? Deixa eu até tirar uma foto aqui Pra mandar pro pessoal Peraí Além de tudo, cara Além de tudo, ainda usa Uma foto minha Que parece um maluco Mas tu gostou? Adorei Porra, uma merda isso Pra que isso? Mas tu nem provou Por que eles não botam você aqui? Porque você é mais bonito Você é mais elegante Essa foto aqui é bonita Você tem cara de que bebe Há muitos anos já, pai A pessoa que bebe há muitos anos Entende cerveja Como é que eu vou fazer Cerveja com uma marca De um garoto de 25 anos Você tem cara Experiente, pô 80 anos Cerveja artesanal, rapaz Tanto faz Você tem que ter um diferencial Isso aqui não é um diferencial nenhum Claro que é um diferencial Tem uns bilhões de cerveja Não tem glúteo Vê se tem glúteo aí Você vai ver no rótulo Não tem glúteo Não tem glúteos Glúteo? Glúteo Glúten, glúten Verdade Ah, e o outro diferencial dela É que você bebe quente Tu já viu isso em algum lugar? É quente Porra, genial É inverno no rio, pô É que todo mundo bebe gelado O meu é diferente Calma, calma, calma Caraca, calma aí Aí mãe Acabei de fazer tua inscrição aí Na campanha de mesário voluntário Aí é só chegar lá 5 da manhã Ficar até 6 da tarde Aí tu ganha 50 reais no final do dia Ainda ganha um lanche Eu achei que valia a pena, né 50 reais, pô De bobeirinha, ficar lá só 10 horinhas Matheus, que mesário um caralho, filho Pô, de 5 da manhã E 6 da tarde Pra ganhar 50 conto Você não me inscreveu nisso Você tá de sacanagem Se me inscreveu Acho que você se inscreveu também, né Aí beleza, vamos juntos Tá bom? Te encontro lá em 5 da manhã, tá bom? Se não, vá pro caralho Não, eu não vou não, mãe Tô cheio de coisa pra fazer, pô Tô falando pra você que tá aposentado Pra você é jogo E não pode cancelar não Se cancelar tem que pagar um salário mínimo Sei lá, tem que pagar mais de mil reais De multa Pra mim é jogo um caralho, Matheus Porra, eu vou ficar lá Porra, de 5 da manhã Até as 6 da tarde, sei lá Cheio de dor na coluna Ah, Matheus, vai pra porra Se tiver que pagar alguma multa Você que vai pagar essa merda Eu não vou Olha, Matheus, não me irrita não, cara Me tira logo desse negócio Antes que tem que pagar realmente multa, hein Não pode cancelar não, mãe Agora eu já escrevi, cara Pô, o que que custa falar rapidinho E pagar 50 reais Senão vai ter que pagar multa 1.200 E vai ter que ser você Porque tá no teu nome Matheus, se vira Vá a merda Eu não vou pra essa porra De mesária não, Matheus Se vira Tem que ir, mãe Já botei teus dados lá Tem que ir, cara Pô, o que que custa? Eu não vou Entendeu agora? Se vira Dá teu jeito Só tira meu nome desta merda Porque eu não vou pagar multa nenhuma Você fez a merda? Então agora você conserta a merda Que você fez Bom, galera Como vocês sabem Meu pai não curtiu Os dois últimos empreendimentos Que eu criei pra ele Nem o Zé Paiol Nem o Zé Brejinha Então agora eu decidi Abrir uma empresa Voltada para a saúde Com aulas de dança Online Onde eu serei o professor E a marca será Zé Dance E Jazz Será uma parceria Minha e dele E vamos ver se ele curte a ideia O Jazz foi escrito errado Mas isso é um detalhe Ai, pai Tem como tu me ajudar A gravar um vídeo aqui Pro TikTok Uma aula de dança Que eu tô fazendo É uma camisa que eu fiz Pra... Eu nem te falei, né? Vou começar a dar uma... Mais aula de dança Pra galera que curte Né? Eu posto sempre vídeo de dancinha No TikTok, Instagram A galera curte pra caramba Aí eu abri uma... Uma aula, né? De curso Um curso online de dança E aí eu vou ensinar a galera E aí eu botei o teu... O teu rosto aqui Pra galera ver que é inclusivo, né? Que qualquer um pode fazer Pode ser 90 anos, 100 anos Por que... Por que você sempre me coloca, cara? É pra mostrar a inclusão, pai É pra ver, ó Até o cara que toda... Parece que tá todo acabado, né? Parece que tá bem velhinho E ele pode fazer Pode dançar normal Tu pode me ajudar a gravar aqui? Posso Toma, aqui você já sabe, né? Segura assim Pra eu conseguir me ver Assim? É Assim tá bom Mateus Jazz aí tá... É com A Não, pai É jazz, né? Não, é jazz É com A, cara Vamos lá, meus alunos Primeira aula vai ser de jazz E o primeiro passo É o mais fácil Vou explicar pra vocês agora Vou soltar a música Prestem atenção Peraí, peraí Para, peraí Para, peraí Para o bico Para o bico Interrompe a aula, não, pai Interrompe a aula, cara É isso a tua aula? Vai ser essa aí? É, porra Já tem aluno, pai Já tem gente que pagou já Tem aluno pra isso? Tem Duas pessoas, pô Sério Não vamos fazer um negócio aqui Interrompe, não Porque senão a gente vai ficar Toda hora tendo que fazer Matheus, se alguém pagou pra isso Vai pedir o dinheiro de volta Não vai não, pô Que isso, cara Vamos lá De novo Peraí, Matheus Se é só pra ficar segurando aqui Por que tu não bota naquele teu negócio, cara? Por que que tem que ficar Que nem um idiota Aqui segurando essa merda? Não, tem que me ajudar, pô Ajuda em quê? É pra ficar parado Toda hora, segunda, fica parado Não, é só pra tu ver se tá bom, ó Tá, vamos lá Esses são os três primeiros passos Deu pra pegar? Então vamos pro próximo vídeo E aí, ficou legal o vídeo? Primeiro Sabe minha opinião Vamos lá Galera, agora é o passo quatro Esse é o passo mais difícil de todos Então se você não assistiu Um, dois e três Volta aí no último vídeo E veja antes de tentar executar esse Vamos lá O passo quatro É a tremidinha Se você realmente cobrou de alguém Pra isso Se você cobrou de alguém Devolve o dinheiro, cara Você tá se queimando Não, não é trabalho, não Isso não é trabalho Isso é palhaçada Porra, você vai dizer que isso é jazz? A aula de jazz é isso aí? Não, toma Então você faz o seguinte Bota essa merda aqui Ali naquele negócio de ficar em pé Que você tem E filma essa bosta